Fala galerinha do Youtube, beleza? Vocês estão bem de verdade mesmo? A gente tá trazendo mais um vídeo aqui pro canal, tá? A gente vai fazer agora... É, não, é, é o nosso primeiro vídeo. Vamos conversar? Aqui ó. Mano, a gente tá agindo igual a Ninja. Igual a Ninja, igual a Ninja. Porque tem que vigiar ela. Essa é a missão de hoje. Tem que vigiar ela. Então se vocês querem que a gente complete essa missão, tem que deixar o like, se inscrever no canal e ser o nosso primeiro inscrito. Imagina o nosso primeiro inscrito. É, eu tenho três inscritos, no máximo. Não, velho. Um inscrito, velho. Esse é o especial inscrito. Quem será, hein? Vamos ver. Tô fazendo a comidinha. 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 Vendo aqui? Ah. Vocês querem ver pra filmar? Eita, peio. Olha, essa aqui é a comida sendo feita, tá? Olha. Aqui no bandejo. Posso pegar? Ela aqui é? Ah, Monalisa. Carininha. Comidinha. Galerinha, comer um queijo. Isso é um bacon. Isso é um bacon. Sério? Que trollado. Vamos caminhar? Mano, a gente tem que viajar, menina. Então vai, ninja. Ninho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Ainda tá dormindo. Eita, tá rolando som. Cês tão ouvindo? Cês tão ouvindo? Eita, pega. Aí. Olha aí como é que tá aqui fora. Eita. Ele foi pegando nós. Corre, galera. Corre, 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 corre. Corre, galera. É, essa foi por pouco. Aqui, ele já veio aqui. A gente voltou aqui. Não tá preparadinho aqui. Preparadinho. Batata. É, os ingredientes. Que eu mal sei o nome. Isso é leite. Isso é leite. Cibolinha ali, ó. É um canal de games. Você tá na cozinha. É. É o primeiro vídeo. É. A gente vai mostrar. Aqui, ó. Eu ali, ó. Dá pra vocês verem. Show. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Pois. Olha eu ali, galera. Aquela é conhecida como a boneca assassina todo ano. Ó. O nome daquela menina é Maria Helena, cara. Helena. Olha eu ali, galera. Olha nós. Segura aí, Júnior. Pra eles verem. Beleza. Eita. Pia. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver, gente, galera. Vamos ver. Ela tá dormindo. Ela aí, ó. Eita. Eita, pia. Assombração de estilo. Estilo. Ah, de Natal. Já passou o Natal, mas... E a vida. Vamos lá. É... Fazer o que? É, verdade. É, verdade. É, verdade. Onde? Olha aqui. Ah, gente, sei lá. Tem de 2020. Tem de entrevistar na cara, que era candidata vereadora. O quê? Entendi foi nada. O quê? Candidata vereadora. Quem? Cacá. Cacá? Sim. Ah, vocês já viram candidata vereadora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peraí. Tá dormindo? Vamos ver. Aham. Aqui, rolando som. Meu Deus. Cadê a candidata? Ela não tá aqui. Olha aí minha bicicleta, galera. É, vamos sair daqui que tá muito alto. Vamos sair. É, dormindo? Oh, oh. Olha o quarto ali. Assombrado. Assombrado. Ih, nós de novo. Tá vendo aí, doé? Tá, agora vamos virar. Uh, uh. Aí, o Júnior. Mais uma vez. Ela não tava lá. Os ingredientes. Vai me chamar a atenção, perguntando como é ser brilhante do variador. Ixi. Vamos perguntar. Vamos por pergunta. Vamos perguntar. Vai, corre, corre, corre. Ô, nós. Menina, tá dormindo. Voltamos ao som, galera. Vamos perguntar. Tu pergunta, Júnior. Vem. Ele não está aqui. Beleza. Vamos, 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 vamos. Uh. Júnior, ó. Ele não tava lá, né, Júnior? É. Felizmente, felizmente, microfone aqui. Vamos jantar os microfones. Aqui, ó. Canta aí, gente. Canta aí, gente. Vamos pegar o outro. Vamos pegar o outro. Olha o outro aqui. Mano, aqui é o... Que é o canto do Faustano. Que é o... Ah, um ensaio. E sei lá o quê. Patrocina nós, por favor. Patrocina nós. Patrocina nós. Eita, carregador. Olha os alimentos. Ah, velho. A gente vai jogar FNAF no próximo vídeo. FNAF quem? FNAF Red Wonders é muito... A gente, a gente... A gente vai jogar pelo... Pelo Roblox. A gente vai jogar... Patrocina nós, Roblox. Ah, Patrocina. A gente... Ih, a gente criou o plano de jogar FNAF. Que é um jogo de... Pelo... Pelo... Não, não é tão assim, não. Ele só mata adulto. Não mata criança. Não mata... Não mata... Só mata adulto. Normal. Tem que ser sinal. Eu acho que adora a gente. A gente vai fazer... No celular do Juninho B, leu? A permissão dos adultos completo com sucesso. Não. O quê? Ah, o Juninho sempre jogou isso. Sim. O FNAF Five, One Night, Six, Fred. Sim, por exemplo. Aonde, Manalim? É por aí. É por aí. A gente vai gravar do mesmo jeito. Corre, mano. Corre, corre, corre. Eu não sei... Ó, nós aqui. Ela aí. Eu jogo. Ó, Marielena. Isso, minha. Não grita. A mãe dela. De 500. Já vai com seis minutos o vídeo. Mano, aqui tem o passagem secreto, que se você não soube... Meu Deus, dá muito medo. Vamos ver. Ó a janela. Outra janela. Onde eles estão ali, ó? Ai, velho, vai. Assusta o cara. Amo, meu. O Juninho. Aqui o cara pediu um casamento aqui, ó. Quem sai do banheiro? Ah, foi o jogador de Free Fire. Ele é mestre. Eu vou mestre com a temporada. Hã? Eu vou mestre com a temporada. Nem, uma só de uma três. Ó, lembrando, galerinha, que eu faço gameplay de Fortnite. E aí, eu faço de Free Fire, Duy. E se vocês... Se vocês quiserem... Eita, começou o som. Vamos sair. Peraí, menina. Legal. É, vamos sair aqui. Eu faço gameplay de Free Fire. Se vocês quiserem, comenta aí. Deixa o like e se inscreve no canal. É, mas a gente precisa de um computador. Mais uma vez ela aqui, que tava lá fora. A gente precisa de um computador. É, eu sei. Porque não tem como... Que é o lado dele? O Capitão, entendeu? Olha como ele sabe. Eu te fiz que ele sabia. Olha, mais uma vez. Nem se mexer isso aqui. Ela aqui, carinha. Esse aqui é um celular chinês. Feio da China. Importado da China. E vai pegar água. Vamos ver ele tomando água. Como é que ele toma água? Como é que ele toma água, Gil? Não tem água, é sério? É sério, não tem água? Não tem água? Não tem água, não. Talvez seja uma cachaça. Ei, ei. Isso é refri, mas deixa. Não, é refrigerante. Deixa lá, Gil. Deixa lá, Gil. Tu vai beber refri? Não tem água, gente. Pra ver. E dos outros, não é, Gil? Mas tem água. Esse refrigerante, então, é nosso. Gente, quem? Vai dormindo lá fora. Vai pegar, Matheus. Matheus, não tem ideia. Ele não tá lá. Ele acabou de chegar. Ah, sim. Põe, bora lá. Corre, 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 corre. Olha, Fabrício. Sei lá como é teu nome. Tô brincando. É Fabrício. Aqui. A filha daquela mulher lá. A mãe dela. Você viu? Cadê o Matheus? Olha o Matheus. Peraí. Cadê o Matheus? Ah, sai do meio. Aqui o Matheus aqui. Ah, aparece com o cara, Matheus. Me filma. Eles tão fazendo vídeo pro YouTube. Olá, galera do YouTube. Vocês sabiam o que eu sei fazer? Nada. Beber cachaça. Deixa eu dar, galera. Segue aí. Deixa o joinha. Dá like, se inscreve no canal. E deixe nos comentários. O canal do Júnior. Deixe nos comentários. Você gostou, bebê cachaça? É uma besteira. Olha esse gordo com raiva. É um hater. Deixe nos comentários se ele bebe uma garrafa de cachaça todinha. Todinha. Peraí, peraí. É, Free Fire e Fortnite. F. Eita, pegou muita... Quem joga Fortnite, dos dois? É, eu... E eu faço gameplay de Free Fire. Eu faço gameplay de Free Fire. Vai, pede, Júnior. 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 Pede, pede pra ele. Vai, vai. Pede. Ele vai pedir. O que é da natureza aí? Ele tem um canal no YouTube. Deixa eu perguntar aqui no YouTube deles. E aí, galera, um resíduo que a natureza não absorve? Deixe nos comentários. Como é a pergunta? Como você se sente? Um resíduo que a natureza não absorve. Não vai ficar, não. Eu vi o da Perê e a Dona da Cidade. Vai com a Carla. Dá um vídeo. A Dona da Carla, ela tem uma influência muito grande aqui na cidade. Todo mundo gosta dela, todo mundo ama ela. E vai ter a música Pula, Pula, Ana Carla. Ok? Tá bom. E a gente vai ficando por aqui. O Júnior vai pedir o refri lá. Já que tá com 10 minutos, a gente precisa do número. A menina... Eita, galera. A gente se... T... A gente vai... A gente... A gente vai rolar... Obrigado.